Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Estrar hoje pra vocês aqui no vídeo Esse aqui é um estator de uma moto De uma Honda Pop 110 Ano 2018 E ele tá queimado, ó, você pode ver aqui, ó Tá em um curto aqui A gente tá desmontando aqui, tiramos dados Tá com 41 espiras Com o fio 21 A gente vai explicar certinho como é que é Pra fazer isso aqui agora Tá? A gente vai enrolar e vai mostrar pra vocês como ficou depois Beleza? Ó galera, tô aqui com o estator então, ó Aqui é o lado do chicote, não vai precisar nem tirar Esse aqui tem um É uma emenda daqui desse lado pra esse, ó Tá? Limpei ele tudo aqui Beleza? Então, aí pra enrolar ele Tem que pegar aqui, ó E começar aqui Só que, segundo Tá aqui no esquema Tiro o esquema dele Como é que funciona? Eu começo enrolando a bobina Sentido horário Aí eu passo pra esquerda A bobina da esquerda O próximo dente aqui Por exemplo, aqui no caso Sentido horário Sentido horário Sentido anti-horário Tá tudo marcadinho aqui Como tá no caderno aqui, ó Começo no horário Aí eu vou pro anti-horário Horário Anti-horário Horário Anti-horário Aí vai Horário Anti-horário Horário Anti-horário E acaba aqui Aí Essa aqui Acaba Fica nesse borne Aqui, ó Tá? Aí o que acontece? Eu tenho que enrolar ele Com 41 espiras, né? 41 voltas E um fio 21 de cobre Tá? Eu vou enrolar aqui Vou mostrar enrolando aqui Como é que vai ficando Daí Beleza? Galera, ó Já comecei a fazer aqui Enrolei essa bobina aqui No sentido horário Essa no sentido anti-horário E agora Essa no horário E vou fazer a outra aqui No sentido anti-horário Tá? Enrolei três bobinas Tô na quarta agora Aí eu vou Pausar o vídeo aí Vou fazer tudo E vou mostrar pra vocês Como é que ficou Tá? Aí galerinha, ó Como é que tá ficando Enrolei sete bobina aqui Enrolar mais cinco aqui Que ele é doze bobina, né? Sempre seguindo aquela Sequência Anti-horário Horário Anti-horário Horário Até chegar nessa aqui, ó Agora eu vou É Vou enrolar aqui No sentido anti-horário Essa bobina aqui, ó Tá bom, meu irmão? Bom, galerinha Então eu terminei De enrolar ele aqui, ó Ele tá pronto Praticamente pronto, né? A gente enrolou ele É Pra explicar pra vocês Cada bobina dessa aqui Eu falei que tava Enrolada com Um fio 21 E um com 41 voltas, né? Então Ele tá Com 41 voltas Cada dente desse, tá? Tá no Enrolado horário Eu tô anti-horário Metade Dessas bobina Tão horário E metade Tão anti-horário Tá? Tipo Né? Como eu expliquei Por exemplo Se aqui tá horário Aqui vai tá anti-horário Aí aqui vai tá horário de novo Aqui é anti-horário Assim Até terminar 41 espira Com fio 21 Cada bobina dessa, tá? Cada Cada dente desse aqui Beleza? E aí aqui no caso, ó Eu vou raspar o fio aqui E soldar aqui Esse Esse aqui É a saída que tá vindo aqui Pra esse Fiozinho aqui De chicote, ó E o outro aqui Eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou soldar aqui Raspar e soldar Nesse bornezinho aqui, ó Né? E esse aqui é do terra Beleza? Isso aí, galerinha Quem gostou Dá um like Se inscreve no canal aí Ativa as notificações Pra receber os nossos conteúdos aí Valeu? Um abraço Até a próxima